16 de maio de 2013, região central da capital paulista. Débora Medina Pires da Silva estava, mais uma vez, sendo vítima de violência doméstica pelas mãos do namorado, Rodrigo Honorato de Souza. O que ninguém podia imaginar é que aquela seria a última discussão do casal. Débora terminaria despencando da janela do apartamento onde morava com Rodrigo, deixando a pergunta. Ela foi jogada pelo namorado ou caiu por desejo próprio. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Para não deixar de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, para a gente construir esse canal sobre o comportamento humano dentro do crime e o crime fazendo o tal do humano se tornar desumano. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Deixe-me ver comigo até o final dessa conversa. Há três que teremos aqui. É um prazer estarmos juntos novamente, doutor Cristiano e doutor Luiz, sobre um caso... Ele é um caso pré-lei de feminicídio. Sim, a lei é de 2015 e o caso de 2013. De 2013, né? E é um caso que a gente estava até conversando aqui um pouco antes, que lembra um pouco o Gabriela, do lado do Espírito Santo. Tem umas dúvidas que eu vou tirar até, unindo o Tatiana Spitz, tendo a parte legal, da medicina legal. Doutor, eu vou começar com o doutor Cristiano. Doutor Cristiano, me ajuda a entender, e para as pessoas entenderem um resumo, que crime é esse que aconteceu com a Débora? Inicialmente, muito obrigado por nos dar a oportunidade mais uma vez aqui de estar trabalhando com um caso que ainda não foi julgado, que é o caso da Débora Medina. A Débora era uma garota com 18 anos de idade, filha da Fernanda, do primeiro casamento da Fernanda. Ela morava em Minas Gerais. Em 2012, ela, após a visita da sua avó, disse para a mãe que viria para São Paulo, para estudar e para trabalhar. Ela conseguiu, naquele convênio jovem aprendiz, um emprego no metrô, e começou a trabalhar no metrô de Santana. E estudava à noite. Isso em 2012. Nesse período de escola, ela conheceu o Danilo, um rapaz que estudava na mesma escola que ela. Ela se apaixonou muito pelo Danilo e tiveram ali um relacionamento até final de outubro, início de novembro de 2012. Esse rapaz, ele tinha algumas perspectivas de vida, fazer intercâmbio fora do país, e acabou que rompeu o relacionamento com a Débora. A Débora ficou muito triste naquele momento, e ela saiu do metrô lá de Santana e começou a trabalhar no metrô da Sé. E ali tinha um rapaz que sempre frequentava o local de trabalho dela, que era o Rodrigo, o Rodrigo Honorato. E ele, depois de muita insistência, ela acabou que começou um relacionamento com ele. Então, lá para o final de novembro de 2012. Ela nascida em 1994 e ele em 1992. Segundo uma amiga, a Débora, uma outra Débora, a Débora Almeida, esse namoro já começou mal. Por quê? Ela era uma menina feliz, uma menina que gostava de sair, uma menina que tinha muitas amizades ali em Pirituba, e esse rapaz já se demonstrou, desde o primeiro momento, ser extremamente agressivo, um rapaz que não permitia que ela tivesse as amizades, um rapaz que era usuário de entorpecentes. Inclusive, a Débora Almeida disse que, em determinada ocasião, após elas voltarem de uma festa que elas tinham ido, o Rodrigo disse que, se ela não fosse para casa naquele momento, ele iria agredi-la, até termos utilizado por essa Débora, ele iria estourar a moça. Mas ela acabou que, mesmo contra a posição da família dela, dos amigos, acabou que, manteve-se esse relacionamento com o Rodrigo, o relacionamento começou a se aprofundar, e, num determinado dia, já em 2013, ela pega e manda uma carta para a avó, deixa uma cartinha para a avó, dizendo que iria sair de casa e que iria morar com o Rodrigo. A família, totalmente contra esse relacionamento, até porque ela já havia dito que o Rodrigo tinha problemas com drogas, segundo o consta, teria sido preso até por tráfico ilícito de entorpecentes. O processo não dá o desfecho dessa situação, mas ela acabou que, contra a vontade de todos, e até talvez por conta de críticas, tem algumas mensagens no processo que deixei isso claro, críticas da avó, críticas das próprias tias, ela acabou que saiu da casa, da família, foi morar com o Rodrigo porque não aprovavam o relacionamento. E ela ficou morando com o Rodrigo durante um mês, apenas um mês. E no dia 13 de maio de 2013, ocorreu, infelizmente, esses fatos que acabaram aí, que levaram a moça para a morte. Agora, nesse período, existem algumas situações interessantes a serem abordadas. Ela, nesse período de um mês, saiu das redes sociais, não ficava mais com o telefone celular dela. Quando a mãe queria falar com ela, tinha que ligar para o Rodrigo, e o Rodrigo permitia uma conversa muito breve da mãe e da tia. A tia era uma das melhores amigas da Débora, a Larissa, e ela traz alguns relatos interessantes também sobre esse período de relacionamento dela com o Rodrigo. Motivo do crime. O Rodrigo pegou algumas conversas da Débora com o Danilo, antes... Aquele namorado que foi fazer intercâmbio. Isso. Aquele namorado que, segundo a Larissa... Que era o que ela mais gostava, de fato. É quem realmente ela era apaixonada. Pegou algumas conversas no Facebook no período que ela estava namorando com o Danilo. Então, ela terminou em novembro. Final de outubro e início de novembro com o Danilo. E o Rodrigo não aceitou conversas anteriores ao relacionamento. E ele próprio confessa que, no dia dos fatos, após ter acesso àquelas informações, começou a brigar com a garota, com a Débora, e diz que bateu na menina antes do ocorrido, mas aí ele nega o fato de ter lançado ela da janela. Então, a discussão aí, o ponto controvertido é a versão do Rodrigo é a verdadeira, ela se suicidou, ela se jogou da janela, ela se lançou da janela, ou ele, após as agressões, acabou jogando a menina. Isso de que andar é um andar alto. Décimo andar. Décimo andar. Décimo andar. E, num primeiro momento, Beto, num primeiro momento, a versão do Rodrigo acabou prevalecendo. Então, o próprio boletim de ocorrência inicial foi lavrado como se fosse suicídio. Entretanto, pessoas foram ouvidas no decorrer das investigações, inclusive uma testemunha muito importante, um médico, o Marcos, que passava pelo local. Esse médico viu o momento que ela foi lançada da janela. Ele disse que, pela experiência dele de médico, ela estava tentando se apegar em alguma coisa, no momento que ela caía. Ele disse que ela verbalizava, não deu, obviamente, para ouvir o que ela dizia, mas ele percebia que ela estava desesperada quando ela caía, tentando se apegar a alguma coisa. E ele disse que, desde o primeiro momento, ele tinha certeza absoluta que ele era, que o namorado era o assassino. Mas ele viu o namorado pela janela jogando? Não, ele viu o momento que ela caiu. Que ela caiu. Que ela caiu. Mas ele teve o contato inicial com o namorado. E ele falou que ele percebeu, ali naquele contato inicial, que ele estava drogado. Ele desceu? Ele desceu, logo após a queda, ele desceu, foi até o corpo, o médico estava ali prestando os primeiros socorros. E ele... Ela está morta? Ela está morta? E o médico disse, infelizmente, ela está morta. Ele pegou, saiu do local, o médico apontou para os policiais que ele estava saindo do local, foi quando ele foi pego e levado para a delegacia de polícia. A polícia já chegou? É, naquele primeiro momento, a polícia já chegou. Tinha a polícia? Porque isso acontece aqui na região central de São Paulo. Ele morava ali pela... Ali na Praça da República. Na Praça da República, ali tem posto policial e tudo mais. Você me contou como que era a relação dos dois. Uma pergunta. A Débora tem histórico de depressão, de tentativa de tirar a própria vida. Muito pelo contrário. O que a família dela relata? Muito pelo contrário. A própria Larissa, a tia, diz que era uma menina extremamente feliz, com vários planos futuros. Ela estava muito bem trabalhando, estudando. Agora, no momento em que ela passa a morar com o Rodrigo, ela tranca a... Na faculdade? A escola? A escola. Ele estava no segundo grau. Ela sai da escola e ela sai do trabalho. Ela deixa, inclusive, o trabalho? Ela deixa o trabalho. Ele era uma pessoa que dominava totalmente. É quase um cárcere privado que ela devia. Exatamente. E poucos contatos que ela tinha com essa melhor amiga, com a Débora Almeida, ela disse para a Débora que ela não sabia como sair desse relacionamento. Inclusive, em um determinado momento, dias antes dos fatos, ela foi até a casa da Débora. A Débora disse que conseguiu visualizar várias lesões no corpo da menina, da Medina. E perguntou o que tinha acontecido. E ela falou que o Rodrigo, que havia agredido. E por isso que ela não podia falar com ninguém. Ela não podia ter contato com a Larissa, ela não podia ter contato com a mãe, só sobre a supervisão do Rodrigo. Eles namoraram quanto tempo? Dois meses? Exatamente. Um mês de namoro e depois um mês de casado. Morando juntos. Eles namoravam sozinhos, os dois. Então, a promessa do Rodrigo, inicialmente, é que ele alugaria um apartamento para que eles morassem, mas isso não foi possível, e ele morava na casa da mãe do Rodrigo. Inclusive, tem alguns relatos, algumas mensagens, dizendo que a mãe do Rodrigo também não era uma pessoa boa para a Débora. Então, a Débora diz numa mensagem que ela tinha dificuldade até mesmo para tomar banho, e que era muito constante a briga entre o Rodrigo e a própria mãe, porque o Rodrigo se recusava a trabalhar. Então, me parece que a relação do Rodrigo com a mãe também era muito complicada. Ou seja, ele não deixava a Débora trabalhar, a Débora não trabalhava, ele não trabalhava, e a mãe do Rodrigo que sustentava todo mundo. Alguém teve que sair para trabalhar. A mãe do Rodrigo, ela relata o quê da relação deles? Ela, na verdade, traz a versão do Rodrigo. Eles brigavam. Brigavam, mas que ela tem certeza que o filhão não teria feito aquilo. Nós temos uma testemunha muito importante, que é uma senhora da limpeza. Essa senhora da limpeza, ela relata que, momentos antes do ocorrido, ela ouvia gritos, pedidos de socorro. Da limpeza do prédio? Isso, da limpeza do prédio. Ela diz que ela ouvia gritos de socorro de uma mulher. E ela chegou até próximo ali, foi até o porteiro, comunicou ao porteiro o ocorrido, o porteiro me parece também que foi, constatou esse fato, Ninguém chamou a polícia? Não chamaram, não deu tempo, foi tudo muito rápido. E ela diz ainda que ela percebeu um momento onde um objeto foi lançado pela janela e caiu, me parece que, num imóvel vizinho. Ela não sabia o que era naquele momento. Depois, a polícia, em diligência, conseguiu constatar que era o celular da Débora. Então, ele lançou o celular dela também pela janela e, momentos após, acabou lançando a moça. A Débora chegou a fazer algum dia boletim de ocorrência contra o Rodrigo por agressão, alguma coisa assim? Não, não foi feito. Lembrando que é 2013, a gente mudou muito de 2013 para 2023. A relação foi muito platônica. Então, eu acredito que não deu nem tempo para isso. E ele, segundo ela, falava para amiga, ela tinha muito medo dele. Quando acontece tudo, tinha alguém no apartamento, além do Rodrigo e da Débora? O irmão do Rodrigo estava no apartamento momentos antes dos fatos, mas ele já estava agredindo a Débora. Aí ele sai do apartamento quando ocorre o homicídio. Ou seja, no momento em que a Débora cai ou é jogada, ele não está dentro do apartamento em si. Só os dois. E ele relata que ele estava batendo na Débora? Ele relata, ele relata. E o próprio Rodrigo assume isso. Ele diz que ele bateu, ele diz que ele chegou até a enforcá-la, e ele nega o fato do suicídio. Agora, é interessante o depoimento também da Larissa, da tia. Da tia da Débora. Da tia da Débora. A tia da Débora, ela diz que a Débora era uma menina realmente com vários planos, feliz, uma menina que estava muito bem enquanto estava namorando com o Danilo. E aí tem conversas entre elas, onde a Débora diz que ela ficou com o Rodrigo, na verdade, na esperança de esquecer o Danilo. Então, tem até essa conversa que motivou o crime, essa conversa foi antes dela conhecer o Rodrigo, e lá o Danilo meio que chama ela para sair, ela diz que a hora que ele quiser. Aí o Danilo, depois de desenrolar essa conversa, fala, não, acho que é melhor não, porque eu já estou prestes a viajar para o intercâmbio, e eu entendo que, se de repente nós iniciarmos novamente o relacionamento, isso pode ser muito dolorido para você e para mim. Então, vamos deixar como está. Mas ficou muito claro o sentimento que ele tinha ainda por ela e que ela também tinha por ele. O Danilo é ouvido e diz que essa conversa foi realmente antes do relacionamento dela com o Rodrigo, e que, depois daquilo, quando ele tomou conhecimento que ela estava com um novo relacionamento, ela excluiu ele totalmente das redes sociais, bloqueou em todas as possibilidades, Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais. Ela estava viva quando cai, porque tem até o médico que relata que via ela falando. Doutor Luiz, o que traz a parte técnica do laudo para a gente entender uma possível dinâmica? Eu sei que não é o seu trabalho a dinâmica, isso é do perito. Mas o que o laudo traz e que pode se contestar se ela foi jogada ou caiu? Esse caso, realmente, eu tive uma oportunidade muito restrita de participar. Primeiro porque os laudos médico-legais, hoje, uma grande maioria deles estão vindo muito de forma sumária, sem uma descrição mais completa das lesões, da região, da topografia, da extensão, da profundidade, aspectos esses que são muito importantes, às vezes, quando analisamos um caso por essas manifestações médico-legais. Em segundo lugar, não acompanhou também o laudo, ou não acompanharam o laudo fotografias, que poderiam muito bem enriquecer o valor do documento e permitir uma avaliação futura com mais exatidão. Eu, inadvertidamente, comecei a iniciar a resposta à sua pergunta, esqueci-me de agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estar, junto a você e o seu simpaticíssimo público que lhe acompanha. O nosso simpaticíssimo público é nosso. Eu tenho visto sempre manifestações de muita simpatia por você. Obrigado. E pela qualidade dos seus programas, e isso eu tenho certeza que eu posso falar em nome do Cristiano, nos dá muito prazer de aqui vir e de saber que aqui o nosso trabalho é valorizado, não apenas por você, mas também pelos seus espectadores. Que é quem mais interessa, que é o público, de fato. Eu agradeço pelas palavras, doutor. É um prazer ter vocês sempre aqui no canal, podendo trazer, inclusive, que eu acredito sempre que esse tipo de conversa faz com que outras pessoas percebam as Déboras que estão perto delas, ou elas se percebam como Déboras, e a própria forma de agir e de questionar. Por exemplo, o senhor está me falando agora que esse laudo não trouxe fotos da autópsia. E eu trabalho já, não sou policial, não sou curioso do assunto, mas eu percebo o quanto que, quando o legista faz um ótimo trabalho dele, quando o perito faz um ótimo trabalho dele, investigação, você vai construindo melhor um caso de sustentação, de fato, para se fazer justiça. Por que não se fotografa? É obrigatório ter que fotografar o corpo? Porque eu aprendi que deveria ser. Como o corpo chega, se fotografa, se mede, se pesa, aí você tira o corpo, lava, fotografa de novo, depois você tem o peso... Estou errado, me contaram que deveria ser assim. Não, está certo. Por que não se fotografa? Não é obrigatório fotografar um laudo necroscópico? Olha, eu vou te falar a realidade que eu vivi até me aposentar, que foi no início de 2014, que eu me afasto da autópsia médico legal, ainda que eu continuasse por mais três anos trabalhando junto ao Serviço Técnico de Verificação de Óbito de Guarulhos. Havia, alguns anos antes de eu me aposentar, uma portaria da superintendência solicitando que as lesões sempre fossem documentadas fotograficamente. Porque, há muito tempo atrás, e eu me permito falar desse tempo, porque exercia a especialidade durante muitos anos, quase 40 na prática, havia uma certa dificuldade, porque a fotografia era feita pelo fotógrafo policial. Então, quando precisávamos de uma foto de um caso, tínhamos que solicitar a presença do fotógrafo policial, que geralmente fazia parte de equipes de perícias criminalísticas, e que trabalhavam sob uma grande pressão de demanda. Então, tinham até pouco tempo, às vezes deixava-se um corpo lá horas no Instituto, aguardando que fossem realizadas essas fotos. E eram fotos com filme, tudo mais caro. Sim, com revelação, mais caro, tudo isso. Podia velar o filme. Exatamente. Tinha vários problemas. Depois, em 2013, já... A partir da chegada da foto digital acessível, através do telefone, nem máquina fotográfica mais é necessário, o próprio telefone, isso passou a ser até uma manifestação de descaso do profissional de não registrar. Além do que, bom senso, que não deve faltar a nenhuma pessoa, e principalmente aos médicos, e mais ainda aqueles que fazem perícias para a justiça, perícias médico-legais, de que é uma manifestação, a comprovação fotográfica vem reforçar aquilo que ele está eventualmente descrevendo no laudo, e que pode, porventura, por um motivo qualquer, até pela própria demanda que existe hoje, uma grande demanda de serviço, os IMLs trabalham sob pressão, ele pode se, vamos dizer assim, alguma coisa que eventualmente ele tenha deixado de descrever, a foto pode enriquecer e permitir uma análise posterior. Eu gostaria de fazer um link aqui para um aspecto que você disse aqui durante a sua conversa com o doutor Cristiano, que eu acho extremamente necessário. Uma pergunta que você fez demonstra mais uma vez a sua intimidade com o assunto criminal. Quando ele lhe relatou que a vítima havia sido já sofrido agressões prévias ao fato, que estamos aqui hoje discutindo, você fez uma pergunta extremamente pertinente. Foram feitos boletins de ocorrência, registros de ocorrência? Como isso acontece hoje? Recentemente, um outro caso, que me foi trazido também para um outro escritório, em que o profissional, o advogado do caso, me informa, ela era vítima frequente de agressões, e eu questionei. Foram feitos os boletins de ocorrência? Foram feitas perícias de constatação, que são as perícias que vão materializar a agressão, a lesão corporal? Isso ganha muito mais relevância nesse contexto do feminicídio, porque hoje a grande maioria dos autores, eu estou até, me permito até, pela maneira, como me sinto aqui, familiar como me sinto aqui, de adiantar que estou escrevendo, juntamente com uma profissional médica, da área de urgência médica, um artigo sobre a valoração da lesão corporal de natureza leve, quando se trata de violência doméstica. Porque a maioria dos autores enfatiza que essas lesões, que hoje são leves, são simplesmente o prólogo de que lesões muito mais graves vão acontecer. Vão acontecer, e muitas vezes chegando até o êxito letal da vítima. Então, os operadores do direito, de uma maneira geral, nós peritos, os advogados, os promotores e os juízes, devem estar muito atentos. Esta lesão, apesar de hoje ser de natureza leve, ela, na grande maioria dos casos que são seguidos, é um aviso. De modo que eu reforço aqui o seu questionamento com uma recomendação, porque você tem um grande público de mulheres entre seus telespectadores, que caso, que conheçam casos ou que vivenciem casos de mulheres agredidas, nunca deixem de fazer o registro policial e a perícia médico legal que vai... Com certeza. É que o problema da pessoa que está no abuso, que está sendo abusada, é que o abusador tem muito poder sobre ela. Muito poder, é sim. Então, até ela conseguir fazer o primeiro boletim de ocorrência, às vezes, são vários, vários, são inúmeras sessões de uma tortura em vida diária ali dentro daquela casa. até ela ter essa... E, muitas vezes, depois, o abusador volta, fala, não, a culpa... Eu fico assim porque você me deixa com ciúmes. Então, você é a culpada de apanhar. Você é que me transforma num monstro. Eu não sou um monstro. E aí tem aquele ciclo vicioso, terrível, que daí, muitas vezes, vai e tira o boletim de ocorrência, que agora eu acho que não pode mais, uma coisa assim. E eu entendo que a Débora nunca tenha feito um boletim de ocorrência, porque, inclusive, era tudo muito recente. Ela não é responsável por não ter sido feita. O que me impressiona é ela viver numa casa... Aliás, qualquer pessoa citada que queira falar, o canal está aberto, é só mandar equipebetorribeiro arroba gmail.com. Éramos outros... Faz só dez anos, mas parece, às vezes, que a gente foi para outro século. Você tem uma mulher gritando socorro, não chama a polícia. Dentro de uma casa que tem um homem vendo o irmão batendo na mulher e vai embora. É aquela coisa, não me meto, briga de marido, mulher, não se mete a colher, mete todo o faqueiro. É, tudo que puder. E aí você tem essa discussão que eu acho que é importante as pessoas entenderem que a relação que está ali do abuso, o abusado, ele é vítimo o tempo inteiro e ele, às vezes, não sabe que tem aquela porta de saída. Então, cabe aos outros, muitas vezes, ao síndico do prédio ligar para a polícia, ao amigo fazer uma intervenção, à mãe chegar. É que da Débora foi tudo muito... Em dois meses tudo aconteceu. Exatamente. E a tia já tinha ido até lá ver e viu que ela tinha escoriações. Então, você vê que a família já estava em preocupação, mas é que foi tudo muito rápido. Geralmente, um caso como esse pode demorar dois anos para acontecer. Porque tem até o prazer. Tem conversas dela com a tia por meio do Facebook onde a tia pergunta mas por que você não termina esse relacionamento? Algo nesse sentido. E não volta aqui para a casa da avó. Ela diz porque não quero atrapalhar ninguém. Então, eu percebo que ela meio que achava que ela estaria atrapalhando porque a avó cobrava. O que a avó queria? Que ela trabalhasse, que ela estudava, o que qualquer pai, qualquer avô quer. Já era uma adulta? E essas cobranças ela achava que ela incomodava. Então, eu acho que isso também foi muito importante. E a agressividade dele foi algo assim imediata. Normalmente, esse tipo de crime existe um período um pouco mais longo onde o agressor ele vai dominando psicologicamente primeiro tal até que efetivamente ele tenha a vítima ali nas suas teias. No caso dela, não. No caso dela, ele segurou logo na porrada. Segundo essa amiga... Ele conseguiu tudo de uma vez só. Ele conseguiu que ela saísse do emprego, que ela saísse da escola, que ela fosse morar sob o teto dele, onde ele controlava tudo, ele fazia tudo e não deixava lá ter vendia social. Geralmente, isso daí demora uns oito meses. Exatamente. para começar, ele foi muito soberbo, inclusive. Muito. E a questão da droga, eu acho que também está muito envolvida. Ela se drogava com ele? Então, ela diz que não, mas que ela, por vezes, ela fumava maconha. Agora, a amiga diz que ele era o usuário de cocaína mesmo, e que chegou numa ocasião, essa ocasião que eu mencionei, chegou a vê-lo num bar, onde ele obrigou que a Débora fosse até o local, e essa amiga que estava junto foi, ele falou até que era um dia de frio, ele sem camisa, e ele totalmente agressivo, falou, você vai para casa agora, senão eu vou te estourar aqui na frente de todo mundo. E ela, como uma vítima de violência doméstica, acabou que cedeu a essas pressões todas. Então, essa moça sofreu demais. Ele foi feito aquele exame toxicológico nele, para saber como ele estava na hora, se ele estava realmente drogado, tem alguma coisa no laudo? E isso também é muito triste, porque eu percebo que houveram várias falhas. A investigação só tomou um outro rumo quando o Ministério Público pediu para que fosse encaminhado para o DHPP. Porque, no primeiro momento, ele foi preso ali em flagrante, mas não por conta do homicídio, e sim das lesões que ele confessou. Então, o delegado, naquele primeiro momento, acreditou na tese do suicídio, e aí no DHPP, as investigações se aprofundaram, as pessoas foram novamente ouvidas, outras perguntas foram formuladas, esse médico trouxe minuciosamente a versão do que ele presenciou ali no momento, e aí a opinião acabou que foi formada num outro sentido. Mas, mesmo assim, nós quase perdemos oportunidade de levar esse indivíduo para julgamento no júri popular, porque um promotor de justiça que estava atuando no caso, ele deu um parecer dizendo que ele entendia que não era homicídio. E ele encaminhou para uma vara de violência doméstica. A promotora dessa vara, ela entendeu que ele estava totalmente equivocado, ela suscitou um conflito de atribuição e encaminhou os autos ao procurador geral de justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo. E o procurador geral de justiça disse que não, que realmente esse promotor que estava no caso, ele estava equivocado, que a promotora tinha razão e que haviam, sim, provas robustas de que tratava-se de homicídio doloso. Então, encaminhou novamente para a vara do júri e aí um outro promotor, doutor Neodival, um promotor muito experiente no júri, ofereceu a denúncia e foi o que possibilitou agora que ele vá para a júri popular. Não poderia essa incitação ao suicídio? Não. Ele fazer ela se matar? Não, ali ficou muito claro que ele bateu e ela é jogada. Ela não tinha qualquer perfil nesse sentido e não há, assim, a mínima possibilidade disso ter ocorrido. Agora, um ponto interessante, o júri era para ter ocorrido agora em outubro, deste ano. E não ocorreu por quê? Porque a Defensoria Pública provou que ele está internado numa clínica de recuperação. Do quê? De drogado? De drogado. Mas tudo bem, ele vai sair uma hora, isso não impede de ele... Ele vai sair e já foi redesignado para setembro do ano que vem, o julgamento. Dentro do que a gente estava falando dos laudos que o senhor tem, o que a gente consegue entender o que aconteceu com a... Tirando, não temos imagens, então você tem relatos muito frios e muito pequenos, é isso que o senhor me falou. Exatamente. O que mais me interessei, no caso, o que me despertou mais interesse, melhor dizendo, foi uma descrição de lesões do tipo arrasto presente nos membros superiores, braços e antebraços. O que é? Lesão de arrasto seria uma escoriação, escoriação é quando um agente contundente, um agente que atua através de uma superfície, como o próprio solo, como a mão fechada, o peito do pé, atuam por pressão e deslizamento. Essa pressão e deslizamento produz um despregamento da epiderme, da camada mais superficial da pele, permitindo que a gente visualize a derme que se encontra abaixo da epiderme. Isso é o que nós rotineiramente chamamos de escoriação. Esse é o conceito clássico de escoriação. Então, ela apresentou lesões de arrasto que demonstram que o agente contundente atuou durante um certo tempo, produzindo como se ele tivesse sido arrastado no corpo da vítima. Se eu pegasse ela e fosse trazendo... Exatamente. Foi o que aconteceu no caso de Gabriela, não foi? Sim, também no caso da Gabriela. Isso pode ter ocorrido quando ele jogou. chamou, inclusive, nós conversamos, os três aqui, está aqui no canal também, só as pessoas assistirem. Então, essa lesão que me chamou a atenção demonstra claramente, primeiro, que não pode... É incaracterístico, é completamente incaracterístico, eu fiz uma boa pesquisa bibliográfica, de lesões em queda. Porque lesões em queda, a pessoa toca contra uma superfície, mas ela, esse tempo é muito rápido, não permite a lesão do tipo arrasto. Então, a lesão do tipo arrasto, sem dúvida nenhuma, foi produzida dentro do apartamento. Ele não nega que realmente, nem poderia negar, porém, é uma lesão que pode ter sido feita, por exemplo, se ele arrastasse o corpo dela de alguma forma, contrariando até o próprio desejo dela, para lançar. Eu pergunto a isso, essa marca de arrasto pode ser um sinal de defesa? Pode. Ele quer me jogar para a janela, eu fico tentando não... Eu não quero ir, ele me arrasta. Ele vai me puxando, eu vou ficando. E aí o arrasto pode produzir isso. Exatamente foi a pequena participação que eu pude oferecer nesse caso ao doutor Cristiano, ao escritório dele, de uma maneira geral, onde fica bem evidente que essa lesão não tem nada a ver com a queda. Ela fez... Ela tinha sinal de defesa? Alguma coisa? Não está nada a ver. Não há descrições, não há registro... Não viram se tinha DNA embaixo da unha, em quantidade, para mostrar que... Ele foi feito o exame de corpo de delito nele para ver se ele apresentava lesões de ela tentando se agarrar, porque você vai me jogar e começa, tipo, a pegar. Infelizmente... É o que eu te falei. Eles acreditaram na versão do Rodrigo inicialmente. Mas uma coisa que eu aprendi já bastante, não é possível que o pessoal da polícia ali não saiba, não adianta eu confessar ou dizer, cabe a comprovação do que você está dizendo. Sim, claro. Não foi feito perícia no apartamento para ver se tinha móveis quebrados, tem fotos, foi direito? Foi, foi, isso tem. O que mostra? Mostra que estava uma bagunça tremenda, que era característico daquilo que ele relatou. De briga mesmo. Das lesões que ele causou nela, da briga, isso e aquilo e tal. Agora, pense o seguinte, Luiz, ele diz, num determinado momento, que ele chegou a enforcá-la. Então, há sim a possibilidade, de repente, dela ter desfalecido nesse momento e ter... Ele arrastou e jogou. Arrastado e jogado. E quando jogou... Ela acordou? Ela acordou e começou a se alimentar. Ela está mais mole, vamos dizer assim. Então, ela não teria se defendido para não ser levada à janela. Na verdade, ela foi conduzida para aquilo. Não foi feita perícia no local onde ela caiu? Porque ela já estava morta. O médico chegou imediatamente. Estava ali, ele constatou que a menina morreu. Ele pegou e ainda tentou fazer um procedimento ali inicialmente, mas não foi... Então, não tem nada que assim... Se ela morreu, não tem fotos do corpo no local que possam ajudar? Tem, tem. Essas fotos ajudam em alguma coisa? Não, não. O que ajuda, por exemplo, é um tópico que o doutor Cristiano realmente levantou para que eu observasse. Existe uma distância do corpo com o prédio, onde sabe-se que, em linhas gerais, é uma regra geral, isso foi descrito já por alguém há muitos anos atrás. Eu até agradeço, porque eu sei que o senhor não gosta, porque o senhor é médico legista. O senhor sempre me fala, Beto, médico legista vê a causa-morte, a dinâmica é feita pela perícia. Mas aqui o seu autoconhecimento de quatro décadas em tudo e tudo mais. E, às vezes, isso aí... Então, o senhor está respondendo, inclusive, a um pedido nosso. Uma inferência dessa natureza pode, muitas vezes, até favorecer o conjunto probatório, pode levar. E, quando não existe, eu, às vezes, sou até obrigado a me manifestar com relação a isso. Mas aquela velha história de que quem cai acidentalmente cai bem próximo ao prédio, quem se lança vai mais distante e, entre essas duas distâncias, quem é jogado. Mas isso não existe uma regra matemática. Olha, se for até... Não é cientificamente... Não é cientificamente comprovado. Você não sabia se estava ventando, se não estava. Isso é empírico, foi o que a prática pericial demonstrou. Então, isso pode ser... É uma inferência a mais também a localização... E ela não caiu tão próxima do prédio? Não caiu tão próxima nem tão distante como se tivesse sido jogada. E é muito interessante essa sua observação, que foi a mesma narrativa do médico que presenciou o ocorrido. E a perícia? Fala o quê do caso? O laudo pericial, oficial, da Polícia Técnico-Científica, ela diz o quê? Porque, se é ela que tem que trabalhar a dinâmica... Ela diz que é inconclusivo. Ela diz que é inconclusivo. Não se sabe se ela se jogou ou foi jogada. Que ela estava viva, ela estava. Não é uma discussão Tatiana Spitzner, que a gente não sabe se estava morta ou viva. Até pode-se saber legalmente, dentro da medicina legal. Você não tem ninguém que fale, eu vi... Tem uma das pessoas que falam que ouviu o grito, mas você não sabe nem se é o dela. Isso. E não tem imagem, não tem câmera, naquele momento, que ainda também é 2013... Temos uma testemunha presencial. Mas não tinha câmera em nenhum lugar ali. No centro de São Paulo, acho que já poderia ter tido mais. Na Praça da República, não pudesse ver isso. Talvez algum outro prédio tivesse... Mas só que não foi também investigado. Isso não foi feito. Acredito que não, porque não consta nada no processo. Aí, o que a versão do namorado dela, do Rodrigo, é isso? Do Rodrigo, é que eles brigaram... Ele disse que ele viu aquelas mensagens trocadas com o Danilo e ele ficou muito nervoso com aquilo, eles discutiram e ele começou a agredi-la. Ele só não disse que as mensagens foram trocadas antes do início do relacionamento deles. Exatamente. Ele já... Foi feito perícia nos celulares ou nas mídias sociais dos dois, onde ele falasse eu vou te matar. Se você continuar assim, você vai ver o que eu faço com você. Não. Não tem nada. Eles não se comunicavam por meio de... Ela estava dormindo... Ela estava ali, 24 horas ali do lado dele. Então, isso foi verbal. Ninguém presenciou ele falando eu vou te matar. Os indícios são essas trocas de mensagens com a tia e com a amiga. Ele é muito moço na época. Ele era muito garoto. Ele tinha o quê? 18 anos? Ele 20 e ela 18. 20 e ela 18. É muito novo. Mas, hoje em dia, as pessoas começam a namorar cada vez mais cedo. São crianças adultas com 30 anos sem responsabilidade, mas adultos, crianças em outras funções da existência humana. Não é verdade? É verdade. Você tem um adolescente com 30 anos sem responsabilidade nenhuma, imaturo. Ai, coitado. Só que ele está fazendo sexo desde os 13. E está tudo bem. Eu acho muito interessante como tudo está... Paradoxal. É. Eu posso, crianças, fazer coisas que sou adulto deveria ou com mais maturidade. O que eu pergunto é ele tem um histórico de ex-namoradas que comprovassem, falassem, não, ele tentou uma vez me jogar. Porque isso pode ser corriqueiro também. Você tem pessoas que... Infelizmente... E elas só reimitam a si mesmas em outras pessoas. Infelizmente, não temos uma investigação nesse sentido. Tá. Foi muito superficial as investigações. É uma pena, porque essa característica dele poderia ser aflorada na sua própria história. Depois, ou até mesmo depois, um pouco. Ele deve, porque geralmente vai tendo. Ele diz que ela se joga por quê? E ele não tenta ajudá-la? Ele não tenta falar para? Ele fala que tenta. Ele fala que, quando ele viu que ela estava tentando se jogar, ele tentou segurar, mas escapou. Mas por que ela se joga? Porque ele quis terminar com ela? Porque geralmente tem essa parte também. Eu falei que não queria mais e ela se matou de tanto que a pessoa me ama. Pode... Ele tentou ir por esse caminho ou não? Não. Foi... Ele também... Ele falou ali inicialmente naquele momento de desespero, porque ele tinha acabado de cometer o crime, então ele confessou parte do crime, e a polícia se deu por satisfeita e parou por ali. Foi preso por conta das lesões? Foi preso, depois... Não ficou cinco dias. Aí depois foi libertado e está até hoje. Nunca confessou. Só as lesões. Só as agressões. Por isso, dez anos para esperar? Tem toda essa parte que você falou que vai da promotora para a promotora. Também não tem justificativa há tanto tempo. E esse tempo é muito triste para o processo, porque réu solto normalmente não tem uma prioridade na pauta de julgamento. E isso fez com que nós perdêssemos aí a oportunidade de jurados terem contato com uma testemunha extremamente importante. O médico? O médico. O que aconteceu? O médico morreu. Oh, meu Deus. O médico, nesse intervalo de tempo, ele acabou morrendo. Foi constatado pelo promotor de justiça no último julgamento. E o depoimento dele foi gravado? Felizmente. Nós temos aí duas manifestações dele, tanto na fase do inquérito como em juízo. Mas é muito importante o jurado, que é o verdadeiro juiz da causa, ter contato com a testemunha. O jurado pode, se for o caso, até formular perguntas à testemunha. Então é muito importante. Então já não tivemos essa oportunidade por conta do tempo. E ele está denunciado por o quê? Por homicídio qualificado, motivo torpe em face da vingança, como também recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Infelizmente, como você mesmo já fez observação, a lei que qualificou o homicídio praticado em face do feminicídio é de 2015. E os fatos se deram em 2013. A lei não regride conforme... Então a gente entende. Esse é um julgamento ainda a ser feito. Ainda. Que era para este ano, mas ele está em uma clínica de reabilitação e foi para o ano que vem. Setembro do ano que vem. Do ano que vem, 2024. Você pode estar assistindo isso em 2027. Já terá sido o julgamento, com certeza. A gente já vai ter tido outra entrevista para saber como é que foi. Isso se não surgirem outras estratégias. Continua preso, agora está com tal problema e assim a coisa vai caminhando. Você me falou que ele já tinha sido preso antes por tráfico. Segundo consta nos autos, o artigo 33. Ele continua já dez anos depois. Hoje ele é um homem com 30 anos. Ele teve outros passeios criminais ou a gente não tem isso? Não consta essa informação do processo. E também nem pode ser usado. É, isso o juiz na hora da dosimetria da pena pode ser utilizado. Mas eu digo que você não pode trazer esses outros durante o julgamento para mostrar a característica dele? Você pode se utilizar de outros processos? Você pode mostrar qual é o perfil dele. Trabalhando nessa coisa da vitimologia e do perfil do autor. Como está a família da Débora? Está arrasada, é o que eu sempre falo, eu atuo muito na assistência da acusação. E eu percebo que a família só consegue enterrar o seu ente querido após o julgamento e a condenação do assassino. Ali começa uma outra etapa da vida da família. E essa família está aí há tanto tempo esperando o julgamento, está sofrendo pelo fato do indivíduo estar em liberdade e, infelizmente, ele acabou com a vida de uma garota linda, de 18 anos, com uma vida toda pela frente e deixou um vazio eterno na vida da Fernanda, na vida da Larissa, da avó e de todos eles. E ela mora em Minas, é isso? A mãe dela? A Fernanda. Fica também o convite, se a Fernanda quiser falar também sobre a história da filha dela, porque eu sempre digo também que a família é a voz da vítima. A família, os amigos, são as vítimas vivas da vítima morta. e, através dessas vítimas vivas, que a gente conhece um pouco quem foi e como seria na parte mais emocional da história. Então, também fica o convite para a mãe da Fernanda, para a Fernanda também, o canal está aberto se ela quiser contar. Doutor, mais algum ponto desse caso? Ou de toda essa parte de pericial? A única coisa que eu vou me permitir é retornar àquele assunto que não que você tenham me contestado, mas que fizeram muito boas colocações a respeito da situação da vítima de não fazer a denúncia. Realmente. E, até, às vezes, as vítimas, quando têm uma família constituída, ela acredita que possa haver uma remissão daquele quadro por parte do seu agressor. E ela consegue... E o objetivo dela é preservar a família, não fragmentar a família. Mas eu volto a enfatizar que as pessoas que são vítimas lembrem-se de que isso é muito importante. Ah, com certeza. A evolução do caso, na grande maioria, se mostra desfavorável. E hoje, as mulheres têm mais ferramentas a serem utilizadas, tanto na lei como na própria repercussão social dos casos. Como você muito bem disse, um péssimo ditado que existia antigamente, em briga de marido de mulher, não se mete a colher. Olha que bobagem. Como você muito bem disse, se põe o faqueiro todo. Faqueiro inteiro, meu filho. Então, que isso e que os operadores do direito também vejam nesses casos também o prenúncio de uma gravidade maior no futuro. Concordo, 100%. E tem um ponto aí que você falou da família. Muitas vezes, também, a vítima de abuso é abusada não só pelo seu abusador matriz, mas por todo o entorno. Sim, claro. Você tem mulheres que não têm apoio da mãe, do pai, dos irmãos, de amigos. Você ouve, eu e a doutora Rosângel, a gente conversa muito disso, que tem mães que falam, ah, mas que frescura, ele nem bebe. Outras vezes que eu já entrevistei pessoas que falam, ah, mas peraí, se ele bateu é porque ela fez por merecer. Então, você vai vendo também o quanto que o entorno de uma pessoa abusada é todo ele abusador, muitas vezes. Casou, não casou? Agora aguente. Agora aguente. Você que quis, agora vai separar, Foi escolha sua, não foi nossa. Isso eu vi relato de vítimas dizendo para mim que ouviram da própria mãe, do próprio pai. Agora não, o problema é seu. Ah, vai, não quero saber disso. Não sabia. Isso é frescura, isso é muito sério. Déboras, como a Gabriela, como outras mulheres todas, elas são novas vítimas todo dia. Uma pergunta, até vocês que trabalham muito com isso, vocês sentem? Porque numericamente é comprovado, está aumentando o número de feminicídios, está aumentando o número de violência. Se não me engano, aumentou hoje, que dia hoje, gente, hoje é dia, dia 16 de novembro de 2023, saiu uma pesquisa ontem, anteontem, que mostra que aumentou em 16% com relação ao ano passado, o número de violência contra a mulher, que já aumentou no ano passado muito. Então, assim, não é que só aumentou o 16%, deve ter aumentado, se você comparar a 10 anos, deve ter aumentado mil por cento. Vocês sentem que está tendo mais casos de feminicídio e de abuso contra a mulher? Aumentou? Os homens estão mais violentos? Eu percebo que tanto os homens estão mais violentos, como tem aumentado, assim, consideravelmente, crimes praticados contra crianças e adolescentes no aspecto sexual. Então, tem sido procurado por várias pessoas de abusos sexuais, de estupros, de vulneráveis, e isso me deixa extremamente preocupado. E você percebe que o problema não é a legislação. Recentemente, foi editada uma lei onde vão se atribuir uma pensão para filhos de vítimas de feminicídio. Então, existe a legislação... É em São Paulo isso, não é? Não, é uma lei federal. É uma lei federal. Porque eu tinha ouvido também que São Paulo teria algo desse... É uma lei federal. Então, hoje, filhos de vítimas de feminicídio vão receber ali uma pensão mensal. Tem alguns critérios, algumas questões. Então, você percebe que o legislador tem pensado nessa questão. Talvez de uma forma equivocada, porque o nosso sistema penal é criado como se fosse uma colcha de retalhos. Ele não é pensado de um modo global. Então, surgiu o aumento de determinado crime e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso não é efetivo. O ideal seria que fosse empreendida uma política pública, uma política onde visasse efetivamente mudar essa cultura do estuprador, essa cultura do agressor de mulheres. Eu acho que só assim a coisa mudaria de rumo. Criar novas legislações, aumentar a pena para a sociedade inicialmente até parece que é uma resposta, mas, infelizmente, você poucas vezes vê essas pessoas sendo ressocializadas no sistema, especialmente o estuprador, como também o agressor. Eu já vi situações, até te falei na outra entrevista, é um caso que vamos trabalhar ainda aqui, o assassino da Denise Quioca, daquela delegada lá de Guarulhos, momentos após o crime, ele foi indagado por um delegado de polícia e ele disse assim, doutor, agora estou tranquilo, meu coração agora está em paz. Então, conversamos isso também no caso da Adriana, então, é uma prisão eterna. Então, assim como a Adriana, assim como a Denise, assim como a Gabriela, elas continuam sendo propriedades do assassino. Então, se você não ficar comigo, se você não falar só comigo, se você teve relacionamentos anteriores ao nosso, então você não merece viver. Ela realmente ficou só dele, porque no final a última coisa que ela viu foi ele, o último pedido de socorro foi para ele, a vida dela era dele e ele terminou o fim. A partir de agora você não existe mais porque eu não quero. Eu digo que é o prazer dos maus, você não tem cadeia que tira. Exatamente. Ainda mais quando é feito algo que está fazendo bem para o autor. A não existência mais dela me faz bem. Então, eu pago a dívida daqui a pouco eu estou em semi-liberdade, semi-aberto, aberto, e assim vai. E o pior é que eu sempre digo, ele vai conseguir uma outra mulher que vai sempre culpar aquela que morreu. Ah, não, é ela que deixava ele louco. No nosso caso já aconteceu isso. É uma coisa muito... Tem uma declaração de uma atual mulher dizendo que ele é maravilhoso. É. Doutores, é só um prazer sempre estarmos juntos. Muito obrigado. e a gente se fala com certeza em breve, porque, infelizmente, crimes vão acontecer, mas que eles sejam de fato investigados, que eles tenham o julgamento correto e que tenham pessoas boas para fazer o Estado de Direito realmente existir, o Estado Democrático de Direito, que é acusação, defesa, nas mesmas paridades e com o final correto. Então, muito obrigado. É sempre bom estarmos juntos. Muito obrigado mais uma vez e obrigado aos seus espectadores também. Com certeza. Muito obrigado, Beto. E que esse caso seja um exemplo para que outras mulheres denunciem e registrem as ocorrências antes que o pior ocorra. Com certeza. Obrigado.